Música Mas quando te encontrei, minha namorada, sua filha após, pensei, pois não disse nada, foi quando você, que eu sou uma saudade, em mim é que eu vi em você o amor, e a felicidade em mim, o desejo falou por nós, disse assim, É o fim da tristeza, o amor demais, o amor que a gente faz, não tem fim, é o mesmo capaz, e a felicidade em mim, o desejo falou por nós, disse assim, É o fim da tristeza, o amor demais, o amor que a gente faz, não tem fim, é o mesmo capaz, a vida ensinou você, viver na tua linha, morrendo de amor, sonhei, com as almas que todo mundo traz, Música Música Música